Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Carrefour de Campo Grande, tá? Vou dar uma passadinha aqui e vou ver o que tem aqui para me comprar. Mas o que eu vou querer comprar aqui vai ser as petunias, se tiver estarei levando. Então, bora lá comigo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, peço que se inscreva no meu canal, deixa o like e ativa o sininho. Então, bora lá. Bom, meus amores, eu cheguei em casa, eu comprei esse pimentão aqui. Estava bem carregadinho, peguei dois, um para mim, um para minha mãe. Tinha vermelho, verde e ver... vermelho, verde e amarelo. Mas aí eu peguei esse vermelhinho aqui. Olha só como é que ele tem sabores. Tem bastante plantinhas lá para estar montando uma horta. Então, eu comecei pelo pimentão. Eu vou voltar lá para comprar mais, para poder estar montando a minha hortinha. Olha só. Olha aqui como é que ele está, bem carregadinho. Lindo, né? Então, eu vou deixar vocês aqui vendo mais um pouquinho desse pezinho de pimentão. Olha só. E vou mostrar também para vocês que eu comprei algumas petunias. Só tinha essas três aqui, então nós pegamos as três, tá? Tinha essa lilás, essas duas aqui, ó, vermelhinhas. Olha só que lindeza. Maravilhosas. E vou estar já finalizando esse vídeo, mostrando aqui algumas das minhas petunias. Minha não, tá? Do meu esposo. Olha só. Elas estão aqui. Então, eu estou finalizando esse vídeo com essa maravilha aqui. E com mais essas três para coleção, olha só. Foca na beleza. Então, finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho, se inscreva no meu canal. Beijo, beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto